Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cordeiro e hoje eu quero mostrar para vocês uma floração de pimenta biquinho que está desenvolvendo muito bem e uma adubação que nós vamos usar aqui simples e prática para que ela se desenvolva melhor. Nós vamos usar aqui a casca de ovos triturada que tem muita concentração em nutrição, principalmente em cálcio. Nós temos aqui a farinha de ossos e alguns inscritos estão dizendo que não conseguem encontrar a farinha de ossos. Meus amigos, vocês podem comprar esses produtos, principalmente a farinha de ossos, no mercado livre. Muito simples e prático, tem muitas pessoas que acabam comprando porque na cidade delas não tem e é entregue em casa. Eu convido a você a clicar em se inscrever, se ativar o sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações e deixar aquele like nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Eu tenho aqui uma pimenteira, que é a pimenta biquinho. Vocês podem perceber aqui a floração. Vamos ver se vai dar um foco. A floração dela, que está maravilhosa. Está abrindo vários caixinhos aqui na parte de baixo de forma simples e eficiente. E em breve vamos ter frutos, meus amigos. Vamos ter pimenta biquinho aí para fazer nossas conservas e principalmente temperar uma comida maravilhosa. Nós temos uma outra um pouco maior aqui, além de ser uma jovem. E hoje eu vou ensinar vocês a adubá-las de forma consciente, sempre deixando elas em um local meia sombra para que ela consiga se desenvolver muito bem. Eu vou fazer uma mistura leve aqui de uma proporção de colher de farinha de casca de ovos com mais uma proporção de farinha de ossos triturado. Para as pessoas que não entendem o que é esse produto, esse produto é ossos de animais mesmo. De boi, porco, triturado, queimado e a gente chega a essa estação. A farinha de ossos tem muita concentração em nutrição. Se você tem algumas plantas que ficam na parte de baixo, perto dos seus cachorros, por ela conter um cheiro na hora que você molha ela, consequentemente seu cachorro vai atrás desse cheiro. Então deixe as suas plantinhas em um local um pouco mais alto, para os cachorros não terem contato. Eles vão querer cavar a sua planta e você pode vir a perdê-la. Nós vamos fazer uma mistura de uma proporção de cada para que a gente consiga nutrir as nossas pimenteiras, a pimenta biquinho. Aqui está, nós vamos usar uma colher aqui, mais uma colher. Esse é um maravilhoso adubo, riquíssimo em cálcio. Vamos misturar os dois e já está pronto o nosso adubo. Esse adubo aqui vai servir para adubar uma delas. Eu vou adubar sempre em volta. E vou fazer mais uma adubação para a outra. Que seria uma proporção, mais outra proporção. Misturar as duas. E vou colocar em volta do vaso. É muito calço. Nesse momento que ela está criando um desenvolvimento de brotações novas, uma adubação orgânica, leve e gradativa é muito bom. O que vai fazer ela ficar forte e revigorada o tempo todo. Agora, em sequência, nós vamos aguar. Nós vamos jogar a nossa água para fazer a nutrição severa, de forma consciente, para que ela passe a nutrição para o solo com mais facilidade. Eu sempre uso uma garrafa aqui, porque não desperdiça, é simples, é prático. E o cálcio da casca de ovos, que está ficando por cima da água, ele vai nutrir a sua planta com mais facilidade. Em breve, essas florações aí novas da nossa pimenta piquinho, vai desenvolver até chegar a situação aí da gente poder colher os nossos frutos. Hoje a dica é simples, prática. Vocês podem perceber que elas estão extremamente verdes, sem pragas, bem nutridas. E eu vou deixá-las no local minha sombra. Depois de fazer uma adubação, eu coloco elas no local minha sombra. E em breve, nós já vamos colher aí, lindas e maravilhosas pimentas. Vou tentar mostrar aqui, mais uma vez, a brotação e a floração da nossa pimenteira. O vídeo de hoje é simples, prático para vocês, mostrando como é que eu adubo, de forma consciente e orgânica, as minhas pimentas. Eu convido você a clicar em se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Um abraço e fiquem com Deus.